Olá, estamos aqui falando de Viviane. Viviane cheia de vida, de vitalidade, esse duplo vi que significa vida, muitas vezes é olhado como algo muito positivo e de fato é, porém é um fardo quando nós temos que viver a vida de uma outra pessoa. Aqui em psicogeneologia evolutiva nós olhamos uma dupla vivência. Nós buscaríamos aqui, em relação a esse nome, uma Ana ou uma Ani que está vinculada a outra que talvez faleceu prematuramente. Essas pessoas poderiam estar conectadas. Duas Anas, Ani ou a própria Viviane com alguém que faleceu prematuramente. Buscaríamos aqui também crianças abortadas e crianças abandonadas. Buscar isso na genealogia e olhar para sua história de vida, para sua história de momentos, de situações que tenham vivido, que tenha vivido condicionadas a essas memórias. Nós dizemos que o nosso nome porta mandatos. Esses mandatos, eles nos condicionam, eles não nos determinam. Aqui também vamos olhar uma lenda de Merlin e Viviana, a Senhora do Bosque. Olhar então a partir dessa lenda, estude lá se você tem esse nome, os amores que não puderam ser vividos, a necessidade de manter a virgindade no sistema familiar, olhar para a mensagem de que o amor vem-se a morte. Talvez tenha algum casal no sistema familiar que um deles morreu prematuramente e esse amor foi vivido durante muito tempo com esta conexão, vida e morte. Buscar também aqui casamentos com pessoas onde não havia o amor, não havia uma inter-relação. Casamentos sem amor, talvez até com algum tipo de violação, não só no casamento, mas buscar também memórias de violação a partir deste nome. Então, talvez tenha no teu sistema familiar alguém que tenha engravidado e que teve que casar com alguém que não era o seu grande amor, não necessariamente essa história fale de você, mas através de você. Buscar essas memórias no sistema familiar e sentir de que forma elas reverberam as tuas relações amorosas. Houve aí alguém que manchou a reputação da família por ter perdido a virgindade, talvez? Então, esses podem ser os teus mandatos ocultos dentro do nome Viviana ou Viviana, tá bom? Espero que você tenha gostado, aporte, né? Fique com a essência do nome que é, não é a dor, mas a oportunidade de ressignificar a sua história e ser muito bom em tocar uma outra alma humana a partir dos aprendizados que temos no nosso sistema familiar. Um grande abraço e a gente se vê!